Quando você me olha, minha doce pequena mulher, o meu coração pega fogo E é como se a minha alma saísse do corpo e brilhasse mais do que um diamante E a luz que irradia de meu sorriso, onde em nenhum lugar é capaz de se encontrar tamanha paixão que por ti eu sinto Eu até me engasgo, meu bem, com as palavras, as quais eu tento conseguir encontrá-las Para dizer-te o quanto sou apaixonado de verdade por ti Sou o teu amado, teu amante, teu príncipe encantado E agora onde sei que como poeta tento escrever-te esta doce mensagem de amor Nesses versos de todo o meu coração Eu digo te amo, como um admirador Mas que prenuncia nesta declaração ou até mesmo uma carta de amor Que assim segue, como se pela primeira vez a ti minha alma se declarasse Minha doce amada, impetuoso é estar apaixonado por ti Que chego a ficar assustado com o encontro de nossas almas Que como um terremoto ou um maremoto Um trovão que ecoa nos céus Meus versos que a ti dedico de toda paixão Saiba que transformados serão em espetáculo íntimo Que tirará nós dois dessa irritante distância E nos trará para pertinho um do outro E em fuga se porá Toda tristeza medíocre Que de trivialidades viveu em nosso sentimento E agora que o nosso coração encontrou o verdadeiro valor De estar apaixonado Eu consagro a ti o meu sentimento puro Desse homem que esperou por tempos e tempos E agora não sei viver longe de ti E do teu amor Do teu abraço gostoso Portanto machuca a distância Mas sempre lembrarei de nós dois Desse jeito Amantes da noite Poetas românticos Que mesmo sem saber como rimar as palavras Nós tentamos rimar as batidas de nosso coração Tão sutilmente que aonde você estiver Saiba que estarei ali ao teu lado Pois a parte de mim que é você Que te ama E que sem ti não sabes viver Estará sempre ao teu lado Dizendo-te que te ama E assim meu amor Tocarei para sempre uma linda melodia Por te amar demais E na dimensão desse sentimento Novas sensações e reflexões Surgirão No nosso caminho E na estrada melancólica da vida Em cada gesto Em cada fantasia Me verei Refletido em teu sorriso Doce como mel Gostoso Como um pão de manhã Amanteigado Que acompanha o café Nesse tempo amargurado Que estou eu longe de ti Preciso urgentemente dizer-te Que o meu coração A ti pertence E o teu amor É o meu maior prazer E objetivo nessa vida Eu só quero você E a minha mágoa É não tê-la aqui no meu lado Neste momento Para juntos Apaixonados Deleitarmos Deste momento E assim Claro Mais alvo que a neve Poder Enxergar E te dizer O quanto sou Completamente Apaixonado Vem meu amor Segura em minhas mãos Me olha de novo Como antes E faz-me voar Em teus sonhos Outra vez Pois em ti Quero colocar Os meus braços Ao redor De teu abraço E saberás Completamente Que és Plenamente Amada Por mim E antes Que o teu coração Meu amor Entendas de uma vez Por todas Que por Deus Irei viver Para te amar Minha vida A ti Eu dedico E agora Permitam-me dizer Que te quero E consigo viver Somente Ao teu lado E agora Meu amor A ti Que dedico Esta declaração Minha doce Paixão Quero que saibas Que é importante Para mim Declarar Todo o meu amor Dia sim E outro dia Também sim Diretamente Aos teus ouvidos Falar de mim E de ti Por isso Prefiro que Respondas Esta mensagem Aqui Nas mensagens Abaixo De cada declaração Porque me sinto Idiota Meu bem Sem você Aqui E um idiota Realmente sou Por privar-me Do prazer De te ver Mesmo que Por curto Período Quero passar A minha vida Ao teu lado Onde teríamos Passado Noites Tão lindas Juntos E assim Eu quero Te ter aqui E a verdade É que sofro E me faltam As forças Pois noite Após noite Te desejo Aqui comigo E eu não quero Mais fazer Disso Um mistério Nem Parecer Um idiota Sem motivos Porque Meu amor Eu te amo Sei Que não sou o primeiro A aproximar-me De ti Mas Dize-me O que Devo fazer Para que Tu Estejas Também Ao meu lado E me vejas Como um verdadeiro Homem Para te ter Em meus braços Com respeito É claro Por isso Meu amor Te rogo Seja Qual for Tua intenção A verdade É que Te escrevo Com estas Palavras Eu repito Mais uma vez Que é Meu sonho Tela em meus braços Por isso Meu bem Te escrevo Esta declaração De amor Romântica E apaixonada Onde imagino Que o meu gosto Pela vida E o meu prazer Por viver Com você Será para sempre O anseio Por tê-la Por companheira A minha Eterna Apaixonada Pois te amo Te amo E escravo Sou deste sentimento Minha amada Paixão Sem condição Eu te escrevo Pois basta Para mim Uma só palavra Que definirá Para sempre A minha vida Pois é você A minha maior riqueza A minha fortuna Na vida Acumular sorrisos Beijos E abraços Somente Com você Posso viver Tal como vivo Um homem honrado Um homem Por você Apaixonado A ti dedico Esta doce Carta de amor E espero que notes Todo romance Nela impresso Para que saibas Que na minha História de vida É você Que quero Ao meu lado Te amo Para sempre Minha pequena Mulher Grande Amada Princesa Minha Mulher De minha Vida Um beijo Gostoso Cheio de Ternura E paixão Do seu mineirinho Que te ama E que é Apaixonado Por você Confira meu amor Sua inscrição Em nosso canal Deixa o seu joinha E abra seu meigo coração Nos comentários E nunca se esqueça Que o meu coração Só bate Por te amar Demais na vida Te amo Meu amor Tchau Tchau